Programa não recomendado para menores de 12 anos. Sua noite com grandes atrações e convidados especiais. Ela que é publicitária e atua desde 2010 como DJ. Suas festas são cheias de personalidade e, é claro, não pode faltar o batom vermelho. Isa Capello, Isa Adora Capello, muito obrigada pela presença aqui no programa. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço o convite, devia mostrar meu trabalho. Estou muito feliz com essa apresentadora linda, maravilhosa e talentosíssima também. Estou vendo o batom vermelho, né, gente? O que eu falei da marca. O mundo da música, o mundo da arte. Isa, você é publicitária, mas você vem já há algum tempo se destacando como DJ. Já, e a gente está vendo nas festas. E quando é que você sentiu que a música chamava mais forte, assim, batia mais forte no seu coração? Olha, assim, a música sempre bate forte, desde criança. Eu sou filha de socióloga. Minha mãe foi professora da Federal durante muitos anos. E lá em casa sempre foi um reduto, que eu digo, de artistas, de músicos, de filósofos. Então, assim, a arte, ela sempre estava por ali. Mas a música, especificamente, né? Primeiro, estudei comunicação e me formei em comunicação. Fiz uma pós-graduação fora em Barcelona. Mas já atuava, assim, como DJ de amigos. Ia para a casa dos amigos. E aí, você põe uma música. Adora música, tem bom gosto. Vamos lá. Tá bom. E aí, antes de ir a Barcelona, me lembro, uma amiga me chamou para fazer o casamento da irmã dela. E que ia tocar a Martinália. Falei, ai, não, gente. Tive que adiar a passagem e fiz esse casamento. E já tocava. E a partir disso, a coisa foi fluindo. Lá em Barcelona, eu fiz uns sons também, mas... Então, foi com o incentivo dos amigos, especialmente. Dos amigos, da minha mãe, né? Família. Ai, que coisa boa. Sempre, minha mãe está ali. Muito importante, né? É, claro. E quais as suas influências? Assim, você busca, eu vejo que você busca trazer esta música brasileira, né? No seu trabalho. Sim, sim. A música brasileira, assim, eu digo que meu set, meu som, ele vai da boss ao funk, do jazz ao pop. Mas a minha grande paixão, realmente, é a música brasileira. Onde eu escuto a minha língua, né? A língua portuguesa, que é muito rica e muito sonora. E me emociona muito. Então, assim, eu gosto muito de pesquisar, né? As minhas influências vêm muito desde Vila Lobos, a Caetano, o Gil, né? Aquele Novos Baianos. Todo esse pessoal que faz acontecer, fez esse movimento do tropicalismo, né? Foi muito importante para a nossa música, né? Rita Lee também, entrando ali, pós-Roberto Carlos, com os rocks e com a influência brasileira do rock. Então, assim, eu amo e sou fã da música brasileira e gosto muito de pesquisar, principalmente as novas gerações, né? Trazendo novos arranjos, novas releituras das músicas que já são clássicas, por exemplo. Isa, eu tenho curiosidade, que eu acho que todo mundo aí de casa também tem, quer saber. Por que o batom vermelho? Por que essa é a sua marca registrada? Olha, começou um amigo, o Marcos Ferreira, que é cabeleireiro, o Marquinhos, me deu um batom e disse, olha, eu acho que isso aqui é a sua cara, use você, que é neta de espanhol, utilize tudo, vai arrasar. E comecei a usar e eu sempre gostei muito de falar a palavra movimento. Ah, vamos fazer um movimento, vamos fazer ali, vamos ali tomar um café? Vamos fazer um movimento café, por favor. E, enfim, aí comecei, eu acho que o vermelho, ele é uma cor. Primeiro, o batom, ele é algo extremamente feminino, né? Independente do gênero que você se identifique, né? Todo mundo pode usar batom vermelho, todo mundo pode ser o que quiser, fazer o que quiser. Então, assim, ele é um elemento feminino, né? Eu acho que a cor vermelha é uma cor vibrante, uma cor que passa vida, passa... E tem uma frase que eu sempre digo, o mundo gira, roda e a gente volta triunfante de batom vermelho. Porque toda a volta por cima. A gente, às vezes, não está muito animado e tudo. Gente, passa um batom vermelho, tudo se resolve, tudo resolve. Coisa boa. E aí eu queria saber também, em caso, a Porto, que todo mundo também quer saber, quais são os seus próximos projetos, se tem alguma coisa diferente chegando por aí, para a gente saber. Olha, eu estou, digamos, no momento de algumas mudanças, estou fazendo uma consultoria com uma equipe feminina das Juntas, como é a Criativa. E estamos, assim, desenvolvendo projetos para consultorias, né? De musical, para ambientes. Então, tu também tem um coletivo de DJs, que é a Tome Batom Vermelho, que é a união de dois projetos, do Movimento Batom Vermelho, né? Hashtag Movimento Batom Vermelho, com o Ney Filho, que é arquiteto, e o Gabriel Baquite, que é publicitário, estilista. Gabriel é multifuncional, como eu digo. Então, nós temos uma festa, uma vez por mês, que acontece em uma BMW em Fortaleza e também em outros lugares. Então, o nosso coletivo sempre está fazendo parcerias. A gente vai fazer um show com a Marina Lima, que foi adiado, né? Ele ia rolar agora em agosto, mas foi adiado. Mas foi, eu ia para esse show, gente, foi adiado. Vai, porque tiveram alguns contratempos de agenda. E aí, a gente, assim, sempre está tentando fazer parcerias com pessoas importantes da música brasileira e da nova geração também. E aí, Suíza, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço. O pessoal aí de casa, com certeza, adorou saber um pouco mais sobre a sua vida. Eu espero que a gente possa se encontrar em muitos dos shows da vida. Sim, sim. Que você está fazendo. Trabalhamos aí no mundo dos eventos, se Deus quiser. E, assim, quem quiser me seguir, conhecer meu trabalho mais a fundo, posso... Sim, pode, deve. Eu divulgo muito, concentrei muito na minha divulgação através da rede social do Instagram, que é arroba capeluiza, onde lá você pode ver os locais onde eu vou tocar, ver um pouco também dos bastidores, de como é o movimento batom vermelho. e através do Spotify, né? No Spotify, a Isadora Capelo mesmo, que lá eu tenho diversas playlists disponíveis, né? Porque eu acho que o bom da vida é a gente ter que compartilhar. Já vou seguir. Então tem muita playlist aí pra quem vai tomar um vinhozinho com o namorado, com a namorada, ou quem quer pegar um sol numa praia. Então tem playlists temáticas, e aí pode ficar à vontade. Segue a gente lá nas redes sociais, fica por dentro. Se você quiser fazer uma festa, me chama aqui. Me chama também, quero participar. Me chama que eu vou. Obrigada.